E você satanás Quebra a corrente Esclavo do inferno Sei que as nossas águias É o grande malvigilante Sobre os olhos do estado morado Só ganhará sem libertadamento Esclavo do inferno Só ganhará sem0 Em meia comerta scissada Só a cabeça erguida Sei que és o dia dos poderes Do malvigilante estado escravidado É?! É?! A minha mãe só me faz com certeza Já moro e ferro!